Oi meninas, voltei, agora são 10h20 da noite, eu fiquei com o batom desde as 2h da tarde até agora, são 8h já, e assim, ele saiu no meinho da boca, vocês podem ver aqui, tá saindo tudo aqui no meio da boca. Ele é assim, ele não transfere mesmo, ele demora, né, pra sair, eu comi, eu jantei, né, eu tomei café, eu tomei água, suco, comi macarronada, jantei, e ele, ó, ó o jeito que ele ficou, saiu aqui, ó, no meinho da boca. Mas eu gostei bastante do batom, ele não transfere, né, demora pra sair, agora que eu vou tirar, né, ele de vez, 8h já, né, deu pra fazer o teste de 8h, ele já tá desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. E minhas considerações finais são, gostei, não é tão desconfortável igual falam, também, é, gostei da cor, achei que eu beijava meu filho, não saía à toa o batom, não saiu à toa o batom, né, e assim, não transfere, gostei bastante do batom, Então, compraria outro sim, novamente, de outra cor sim, é, apesar de deixar caro, achei que ele tá com preço salgado mesmo pra comprar. E assim, o Fix, né, o Primer Fix, esse aqui, ó, Magix Mark, né, o spray preparador e fixador de maquiagem, também gostei, deixa a pele macia, achei que fixa mesmo, ó, Vocês podem ver que eu tô com a base ainda, ó, não saiu a base, ó, ele fixa, assim, a maquiagem, deixa a pele macia, também, gostei, também. E sobre a base, também, uma base boa, que dura, uma base que tem alta cobertura, dá uma cobertura boa, até se pode ver na minha isoleira, ó, deu uma cobertura boa, Ela dura na pele, não estoura tanto no flash, ó, só apareceu a oleosidade um pouquinho no meu nariz, aqui, e na testa, né, que é o lugar mais oleoso que ainda vi na minha pele, né. Mas não é aquela base mate seca, sabe, aquela base bem mate, bem seca, não achei que ela é assim, adorei a base muito, gostei bastante da base, pena que a cor eu achei um pouco mais clara, né, que a minha cor, mas tudo bem. É isso, minhas considerações finais, né, sobre o produto, voltei aqui pra vocês, né, ficarem sabendo da duração dos produtos, fiquei oito horas e pouco, quase nove horas com o produto, né, Que eu terminei a maquiagem duas da tarde, é, e agora são dez e, quase dez e meia, já, dez e vinte e cinco, por aí, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que vocês, se vocês se interessarem por esse produto, vale a pena, sim, ele fixa mesmo a maquiagem, ajuda, fixou a base bem, ó, espero que vocês tenham gostado, Se inscrevam no meu canal, espero que vocês, né, vocês, é, dê uma força pra mim tá fazendo mais vídeos, se inscrevendo no canal, que ainda tem poucos inscritos, né, espero que eu, é, sim, tenha mais ânimo de fazer mais vídeos, mais resenha legal, vou fazer do novo, daquele produto de unha da, da Avon, né, que melhora a cutícula, né, Do, do, assim, ó, melhora a cutícula, né, porque eu não tô podendo fazer as unhas direto, aí eu vou, eu comprei aquele complexo redutor de cutícula, e vou fazer resenha também aqui no canal, tá, um beijo, obrigada por assistir, fiquem com Deus. Vou retirar o batom, né, eu vou utilizar esse removedor da Solutions, nem sei se tem, mas no catálogo, Cleon Solutions, Cleon, eu vou retirar como algodão, vocês vão ver o jeito que eu vou tirar, pra ver se sai fácil no algodão mesmo, tá, só um momento já, Passar um pouquinho no, ó. Ele é um pouco difícil, né, onde tira, tô percebendo. Não é tão difícil, mais ou menos. Hum. É aquele removedor, lembra aquele removedor verdinho, Solutions, da linha Solutions, Cleon? Não achei que é muito difícil, não. Falavam que era tão difícil. Apesar de tá oito horas com ele, né, na boca. Ah, saiu. Ah, saiu. Apesar de dormir, vou passar aquele protetor lá, da geleia real, sabe, que eu comprei. Eu vou fazer uma resenha só dele. Hum, saiu todo, gente, ó. Não achei muito difícil, não. Não é? Muito difícil, ó, falo. Saiu, ainda tem só um restinho aqui, que eu vou passar esse olhinho de rosa mosqueta da abelha rainha, e vou passar pra tirar o resquícios de batom, vou ver se sai com esse olhinho, sabe? Que eu uso esse olhinho maravilhoso de rosa mosqueta da abelha rainha, também vou fazer uma resenha completa dele. Passar ele, ó, pra tirar o restinho de maquiagem. Hum. Fica nada. Nada, não. Ó, não tá ficando nada, gente, ó. O olhinho de rosa mosqueta ajudou. Eu uso o óleo de rosa mosqueta. Às vezes eu coloco na base mate, pra... Ela ficar melhor de usar. Nessa da vó, não precisei. Mas tem base mate que eu preciso colocar. Aquela base mate da Ruby Rose, ela é muito seca, sabe? Apesar de não tá usando mais, quase. Que ela me dá espinha. Mas quando eu uso pra gravar vídeo, só... Eu coloco a base... Coloco um pouco de óleo de rosa mosqueta. Fica aí uma dica boa pra vocês, tá? Gente, saiu tudo, 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 ó. Hum, isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? Se inscrevam no meu canal. Beijão pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.